Oi gente, hoje aqui é o meu segundo vídeo do meu canal, se inscreva, se inscreva e deixe seu like Isso gente, a gente vai mostrar a rotina do José, então a gente vai fazer aqui as coisas, a nossa irmã Nossa, e essa daqui é a nossa prima, Sinairo A gente também tem um TikTok, meu é Eric Gess3, o dele é Eric Gess3, porque era no meu celular E o dela é Sinairo Então Zé, agora o que tu vai fazer? Ir para casa Mostra para o pessoal O que tu faz? A gente vai fazer para ir para casa? Bora rodando Bora brincar lá, bora só Para quem não sabe, a gente está aqui sozinha em casa, gravando, só que a gente não está bagunçando Então, se vir alguma coisa, vai ficar na rama e mais o que é? Pois é Não tem ninguém Aqui é meu quarto, está tudo bem certo e tal Aqui é o quarto da Sinairo E da mãe dela, ela dá o barrendo Aqui é o José barrendo Vai, você vai Não Zé, eu vou colocar para ali Não, você não, para lá Ela é doida gente, ela só quer fingir que fala assim mesmo Oi Ana Clara, fala só deixa o like Fala Ana Clara, deixa o like Deixa o like e vê no canal Aqui é o que está fazendo a casa Olha a pareca do vídeo Escura? É o vídeo Beijo dois, para quem não sabe, é melhor os amigos Até se casaram ainda, né Zé? Se casaram, se beijam já já Mentira, velho Mentira, gente Mentira, gente Eu vou arriscir Arriba aí O tempo vai se arrumar O tempo vai se arrumar Tá gostoso de muito É o seu peça Arriba Faz aí Zé Tuts, Tuts, Carua O que está colocando a sujeira em cima O dedo não gravou eu Não gravou Tô gravando Não gravou Zé Fim Fim Ó gente, o canal é dele Eu tô gravando Na Clara Ô Clara Então deixa o seu like Não Isso Fala assim, o like Like Faz? Deixa o like O like Se inscreva no canal E aí